Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Excelente segunda, uma ótima segunda pra todo mundo. Vou começar com aquele pedido tradicional, deixa o like, se inscreve no canal, acho que até o fim da semana dá pra gente chegar aos 10 mil que a gente tanto sonha. Compartilha o vídeo, comenta, quero saber sua opinião, porque, pô, a galera que vê esse vídeo de 7 da manhã da segunda-feira, é a galera que tá se preparando pra ir pra escola, é a galera que tá se preparando pra ir pro trabalho, e, cara, vamos trocar uma ideia aqui. Eu já trabalhei em vários lugares, lugares que eu amei trabalhar, lugares que eu não gostei tanto, lugares que eu gostei muito de estudar, lugares que eu não gostei tanto, então, acho que dá pra afirmar, né? Quando você tá numa sinergia legal com seus colegas, com seu chefe, com seu professor, quando o ambiente é muito bom, você tem vontade de fazer determinada atividade, seja estudar, seja trabalhar, seja treinar, seja jogar. Você vai lá e rende mais, sabe? Porque, pô, o negócio é você ir motivadaço, outra coisa é você ir desmotivadaço. Por que eu tô falando sobre isso? Obviamente, eu não quero dar dica pra ninguém, quero falar sobre o Atlético aqui, que é a nossa intenção. Tô falando sobre isso, velho, porque na entrevista do autor, e a gente ainda vai falar muito tempo sobre essa entrevista, porque eu acho que foi um pote de ouro, assim, pra quem quer entender sobre o Atlético, ele deu dois motivos pela magnífica reação do segundo turno do ano passado. Outros motivos táticos, ele entendeu alguns comportamentos ali, onde ele conseguia potencializar determinados jogadores, e a gente já falou muito disso, ah, Jonathan vindo pelo meio, Richard virando terceiro zagueiro, Karenzinho saindo da ponta e vindo pro meio, Carlos Eduardo e Abelino espetados, a gente cansou de falar isso, sobre essa questão tática desse time do Autore, que rendeu muito bem e fez uma campanha digna de Atlético, como o próprio definiu, porque a campanha do primeiro turno foi um absurdo, vamos ser sinceros, a campanha do primeiro turno foi um absurdo, mas ele deu outro motivo, ele deu outra razão, que foi recuperar o ambiente. Eu acho que a gente precisa fazer aquele retorno, tá ligado, filme, quando rebobina, e lembrar do que atrapalhou mais o Atlético em 2020. Já ia falar 2019, mas 2019 foi o ano de título, 2020. Isso é confusão de ano, cara, eu tô completamente confuso. Mas, muito dos problemas, cara, o pessoal falou, ah, o Dorival é uma bosta, ah, o Eduardo Barros é uma bosta, ah, sei lá o quê. Muito dos problemas foi falta de ambiente, cara. A gente que consegue acompanhar mais um pouquinho os bastidores do clube, sabe que em vários momentos, a falta de comprometimento de vários jogadores. Jogadores que acabaram sendo afastados, jogadores que não tiveram seu contrato renovado. Afetou e afetou muito. Vaidade interna afetou e afetou muito. O jogador que achava que tinha que ser titular e não era e tudo mais. Pessoas do departamento de futebol que tinham um papel de organizar todo o setor e não conseguiam. Então o Atlético, que é um clube muito fechado, teve um momento ali de uma crise interna. Uma crise interna. Porque quando você é muito fechado, quando está tudo bem, é perfeito. E a tendência é estar tudo bem quando as coisas estão fechadas. A tendência é essa, tá ligado? Mas o que eu digo pra vocês, quando é uma merda e está tudo fechado, não tem fuga, tá ligado? As coisas ficam ali concentradas, energia ruim, ambiente ruim. E o Atlético sofreu muito com isso na temporada passada. Os trabalhos de vários profissionais foram afetados por isso na última temporada. Indiscutivelmente foi afetados por isso na última temporada. Então é um foco da diretoria, é um foco do Alto Ori. E o Alto Ori se botou numa posição ali de lidar, lutar e tentar preservar esse ambiente bom que ele conseguiu recuperar, que sua comissão técnica conseguiu recuperar, que o novo departamento de futebol, muito com a chegada do William Thomas, conseguiu recuperar, sabe? Então a gente às vezes esquece que jogador de futebol humano, cara, a gente vê o jogador de futebol num patamar tão alto que a gente esquece que os caras têm uma vida parecida com a nossa, que a gente consegue fazer paralelos com a nossa vida. Óbvio, os caras ganham muito mais. Óbvio, os caras têm milhões de privilégios, estão numa posição ali de idolatria, papapá, pé, 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 pipi, pipi. Mas, velho, jogador de futebol fica puto, jogador de futebol reclama de chefe, jogador de futebol fica irritado com a falta de oportunidade, jogador de futebol se sente injustiçado. Ah, mas, Diago, o cara ganha muito, cara. Salário não pauta o lado humano da coisa. É algo que, pô, vem crescendo muito, 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 muito no mundo do futebol. É o lado do psicólogo, da neurociência no jogo, sabe? Como conseguir tirar mais daquele jogador? Como conseguir motivar mais aquele atleta? Porque se a gente ficar numa de, pô, o cara jogador de futebol precisa render de qualquer maneira, ele não vai render, velho. Ele não vai render. Então, quando a gente vê um coletivo mais apurado, quando a gente vê jogadores comemorando o gol todos juntos, assim, é um sinal de alguma coisa que tá acontecendo. Recentemente eu tava vendo os bastidores do jogo da remontada contra o Grêmio, e foi um jogo muito significativo, porque ali a gente viu raça, ali a gente viu um Atlético jogando muito futebol e se entregando demais, sabe? E, pô, vendo esse cenário, vendo aquilo que aconteceu da maneira que aconteceu, um jogo muito simbólico, você via os caras se abraçando, todo mundo junto, o Marco Rubem, porra, orientando o Kelvin, um Léo Cittadini entrando no time titular e recebendo a instrução de um Bruno Guimarães, que era mais jovem que ele. Então, é todo mundo entender que vão se ajudando, sabe? Mas isso só é possível se o grupo tá numa sinergia, se o grupo tá jogando junto. Tô batendo até no microfone demais aqui, tá ligado? Porque, porra, uma sugestão de posicionamento e tudo mais ali no jogo pode virar uma briga se o clima não tiver tão bom, se as coisas não tiverem acontecendo de maneira tão natural, tá ligado? Então é isso que eu tento passar pra vocês, rapaziada. O mundo do futebol, ele precisa ser visto como um mundo que tem suas diferenciações, mas como um mundo também que é muito próximo ao mundo que a gente vive em vários e vários e vários aspectos. Obviamente, você tem aspectos que sim, aspectos que não. Então vamos torcer pro autor e conseguir manter esse ambiente bom, vamos torcer pra ele ser esse profissional, pra ajudar na gestão de elenco. A gente tem um treinador com muito potencial, com ideias muito boas, muito bem quisto internamente, sabe? Conversei com pessoas do Atlético e todas falaram como é importante você ter um treinador que se dê bem com o grupo. O Antônio é esse cara. Se ele não fosse esse cara, ele não seria escolhido como treinador do principal, rapaziada. O Atlético também sabe os erros que foram cometidos na última temporada. Não acha que só você, Joãozinho das Couves de Paranaguá, sabe o que o Atlético errou. O Autor sabe, o Lenta Mais sabe, o Petralha sabe. E eles querem evitar de repetir os mesmos erros. Então se tem um cara ali que tem um lado que já atrapalhou muito o Atlético, ele não vai ser escolhido. Como eu gosto de ratificar. Você acha que o Atlético não quer treinador com comissão técnica? Não é por causa do Lucas Silvestre? Não é por causa da comissão do Dorival que destruiu o clima interno do clube? Pois é, rapaziada. Nada é por acaso. E a galera que tá lá dentro sabe muito mais que a gente. Então vamos se botar ali no lugar de... Pô, se os que eles estão fazendo, a gente tem que confiar. Se der errado, depois a gente fala. Valeu? Obviamente isso não foi um absurdo, né? Então é isso, rapaziada. Primeiro vídeo da semana, primeiro vídeo do dia. Se inscrevam no canal, vamos chegar a 10 mil. Deixem like, ajudem aqui. Se precisar deixar um feedback, deixem aqui também. Tô aqui pra ouvir todos vocês. Tamo junto a nós, rapaziada. Tchau.